Amigos Eu fosse bem mais forte, mas a solidão me derrubou de vez Essa é a última noitada, meus caros amigos Eu agradeço por estarem comigo nessa minha despedida Eu pago mais uma rodada aqui nessa mesa Pra gente brindar com bastante cerveja O dia a dia da minha vida Eu tô voltando pra ela Deixei de ser vida torna Daqui a pouco eu vou pegar a estrada A mulher amada me chamou de volta Eu tô voltando pra ela Eu já paguei meu castigo Adeus amigos que eu já estou voltando A mulher que amo é ficar comigo Essa é a última noitada, meus caros amigos Eu agradeço por estarem comigo Nessa minha despedida Eu pago mais uma rodada aqui nessa mesa Pra gente brindar com bastante cerveja O dia a dia da minha vida Eu tô voltando pra ela Deixei de ser vida torna Daqui a pouco eu vou pegar a estrada A mulher amada me chamou de volta Eu tô voltando pra ela Eu tô voltando pra ela Eu já paguei meu castigo Adeus amigos que eu já estou voltando A mulher que amo Quer ficar comigo Eu tô voltando pra ela 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 Eu tô voltando pra ela